Rapidamente o lançamento para Paulo Isidoro. Começa tudo pelo campo intermediário defensivo, já no ofensivo, Reinaldo. Uma deixada de corpo que vale o ingresso. Colocando a bola entre as pernas e com o jogo de corpo, tirou o zagueiro que recebe o primeiro cartão amarelo da partida. Justamente o capitão arengue do Londrina, que foi da portuguesa no Desportes. Marcelo. Fugiu Reinaldo. Carlos. Reinaldo. Na perna do centroavante do Atlético Mineiro. Penalidade máxima. Passou pela bola ziza, Márcio. Sobrou para Reinaldo, já marcava impedimento, Ailton. Já marcava impedimento, Ailton Vieira de Moraes. Isidoro. O goleador, 25 gols nesse campeonato brasileiro. Paulo Isidoro. Reinaldo. Pintou o gol de Reinaldo. Muita infelicidade do centroavante Reinaldo. Reinaldo. Reinaldo, toque de cabeça. Gol do Atlético Mineiro. Reinaldo num peru de Paulo Rogério. Um autêntico frango de Paulo Rogério. Reinaldo. Dois para o Atlético. Zero para o Londrina. Quando subiu de cabeça, subiu livre. Mas o Paulo Rogério chegou na bola. E ela entrou de mansinho. Sobrou. Marcelo. Reinaldo. Areng. Foi para fazer a falta. Reinaldo. Movimentação de Paulo Isidoro aí pelo círculo central. Paulo Isidoro. Reinaldo. Torcida gosta, é claro. Reinaldo. Reposição de João Leite. Reinaldo. Vinta seca, curta. Vai embora Reinaldo. Ganhou Ziza, Reinaldo. Ainda Reinaldo. Vai embora Reinaldo. A obstrução marcada. Pra Ziza em profundidade. Na velocidade. Já na grande área. Paulo Rogério. Gol. Do Atlético Mineiro. Reinaldo. No desvio. Quando caía. Paulo Rogério. Entrou devagarinho. Devagarinho. Reinaldo. Terceiro gol do Atlético Mineiro. Três Atlético. Um Londrina. Vinte minutos. Segundo tempo. Repare o que é o artilheiro. No momento em que o Ziza pega a bola. E vai marchando com ela na direção da linha de fundo. O Reinaldo sai acompanhando. Olhando o lance inteiro. E chega no momento exato. Um pouquinho antes do goleiro Paulo Rogério. Pra dar o toque e fazer o gol. É a marca desse incrível artilheiro. Desse artilheiro disparado e absoluto. Desse campeonato brasileiro que se chama Reinaldo. Não faltam os jogadores do Londrina. Defesa totalmente aberta do Londrina. Ziza. Paulo Isidoro. Pra Reinaldo de cabeça. O Bandeirinha marcando posição irregular do goleador Reinaldo. Bom toque de Serginho pra Márcio. Cruzamento imediato. Reinaldo, se tiver calma, faz o gol. Gol do Atlético Mineiro. Reinaldo. E calma, é o que ele tem de mais. Consciente. Quarto gol do Atlético Mineiro. No finalzinho da partida. Quatro para o Atlético. Dois para o Londrina. Numa jogada de zagueiros. Espetacular. Jamais se entregou. Apesar de estar jogando fora de casa. Com a torcida toda contra. E sair sempre perdendo do jogo. Agora, quarta-feira. Decida-se os dois finalistas da Taça Brasil. wins. O Sol. O Som. O Que. O que ele tem de mais. O que ele tem de mais. O que o seou.